Ah, salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, do vídeo de hoje Ai, ai, que gostoso, né, cadeira queima Mano, vocês tão vendo que agora eu tenho câmera bem, né, salve câmera bem Salve É a Ana que ela trabalha, ela trabalha sem receber o real E galera, é o seguinte, hoje vocês sabem que é o dia das mães, na verdade, hoje é sábado Vocês tão vendo o vídeo no domingo, caso você esteja vendo o dia das mães E eu quero dar um super presente pra minha mãe, mano, eu vou dar um iPhone 10 pra minha mãe E o Apple Watch Rapaziada, a véia ganha um presente bom dessa vez Só que é o seguinte, eu tenho que passar pra pegar o presente Porque esse presente eu comprei lá na JR Store, meu parceirão Maurício, mano Que prometeu tudo pra mim E seguinte, na verdade o Apple Watch eu comprei na JR E o celular, era o meu celular que eu mandei pra restaurar, pra ficar zero, né E tá lá com o Maurício, eu tenho que passar na casa dele e pegar o celular Porque pra quem não sabe, eu comprei um celular novo também pra gravar pra vocês E o meu antigo, que era o iPhone 10, vou dar pra minha mãe Então eu vou dar o presente já pra ela antes de ir das mães Porque eu quero postar esse vídeo no domingo pra vocês, beleza? Então galera, vamos passar lá rapidão, lá numa audição da JR Store Pegar o celular e pegar o Apple Watch Pode, acho que tá no carro, né amor? Tá dentro, tá Tá dentro do carro, pode, tá dentro do carro E mano, vamos lá rapidão, porque eu já tô atrasado Minha mãe falou assim, cadê você, vagabundo? Porque eu falei pra ela que ia pra lá Então, sem mais enrolação, assim que eu chegar na casa da minha mãe com os presentes Eu volto, beleza? Bora, bora Galera, é o seguinte, eu acabei de chegar na casa da minha mãe aqui Amorzão, tá preparada pra trolar? Já, você gosta de uma trolagemzinha, né? Você gosta de uma sordunça, galera A gente é mais troll ainda, a gente que pegou esse pote aqui lá em casa Tapuer, que a sua mãe adora tapuer É, tapuer É tapuer, pote tapuer pra mim parece que é a mesma coisa Claro que não Ó, é o seguinte, ó, mó bonitinho e tal E vamos colocar o celular e o relógio aqui dentro Seguinte, tá aqui, galera, o celular da minha mãe Deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó, bonitinho Olha aqui, mano, já tá configurado certinho Tá, tá virgem o celular Agora, ó, se liga Um iPhone 10, todo black, mano, pretão Coloca aí dentro, coloca aí o iPhone E, galera, o relógio, mano, um Apple Watch, mano Esse relógio foi muito novo Esse relógio aqui, mano, muito top Que eu vou todo mundo pra ela E, mano, tudo sem caixinha É que aqui nós é mombeiro Guarda o relógio aí também É, patrolar ela também E na hora que a gente chegar lá Eu vou falar, ó, mãe, um presente pra você Ela, o que foi? Ah, o tapuer Eu quero ver qual vai ser a reação dela Na hora que eu falar que deu tapuer Na hora que ela abrir, ela vai ver um iPhone E o Apple Watch Mano, ela vai ficar Ai, filho, que delícia Nossa, nem deu pra ver Então bora lá, amor Vamos lá, que ela deve estar desconfiada Que a gente chegou e tá aqui parada dentro do carro Ela deve achar que ela tá fazendo um amorzinho Ó, ela vai dar na tua cara Porque no dia das mães Você dá um tapuer pra ela Ué, tapuer É o louco, presentão Vai dizer o meu de um tapuer Bora lá dentro, então Amor, vai ficar tudo no escuro aqui, galera Entra, entra, entra Eu tô louco, tá, menina? Sai fora Dá pra sua mãe A mãe é minha Firmeu aqui, garota Oi, mãe, tudo bem? Estou aqui hoje Vem, vem, vem Oi, mãe, tudo bem? Venho aqui hoje Por meio desta data especial Pra quem não sabe Hoje é sábado Só que na verdade É amanhã, é dia das mães E venho aqui hoje Pra lhe dar um belo de um presente Que eu sei que você vai gostar E vai usar Eu sei que você precisava de mais espaço Por isso eu comprei pra você Mãe, o que você acha que é? Eu acho que você já viu Eu gostei, eu acho Eu tô vendo Tem um espelho atrás de você Amor, não deu certo Amor, é nossa trollagem Não é trollagem Eu achei que Não é trollagem de ela Não saber o que que é Olha ela entregando Olha o tapo-air, mãe Deixa aqui O que que você gostou? O que que você gostou? O que que você achou da tapo-air? Achei bom O que que tem aqui dentro É, acho que ela percebe Chocolate Ela percebeu que a tapo-air tá pesada Ela não é moscona igual você Mãe, ó É um chocolate muito caro Tá bom É um chocolate de maçã Vamos ver se ela sabe o que Aham 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 Fim aqui, amor Fim aqui Ai Fim aqui Ai, eu tô chorando Ai, eu tô chorando Ai, eu tô chorando Gostou? Nossa O relógio que você tanto queria Ai, o relógio Ah, tá zoando É sério É pra mim? É pra Eu vou pensar Minha mãe queria muito o relógio E o celular O celular veio de brinde Ela queria mais o relógio que o celular Gostou? Mãe, é um iPhone E o celular da Apple Ou o relógio da Apple De Deus, mãe Não era o tapo-air Você acha que era o tapo-air Você acha que era o tapo-air? Eu tô ganhando também com o Renatinho Você acha que era legal, mãe? Você gostou? Ai, eu adorei o relógio Sério? Agora tudo que eu queria Olha Porque pra quem não sabe Eu vou sincronizar tudo pra você Tem que passar todos os dados do iPhone Do seu celular antigo pro iPhone É uma treta De passar dados Mas eu faço tudo pra você Deixa eu não se preocupar E galera, pra quem não sabe Eu me criei muito relógio Pra quê, mãe? Pra responder a galera no WhatsApp Ai, eu acho muito chique É Alô Alô Tudo bom? Tô indo bem Tá ótimo Estão cortando o cabelo Eu já te respondo Minha mãe cortando o cabelo Acho que vai cortar assim Olha Você viu o relógio que o meu filho deu? É da Apple Certeza Minha mãe é dessas, mano Gostou mesmo? Ah, acho que você não gostou Então vou dar pra nada E tá Vou só atender assim agora Como você vai atender? Ver clientes? É Ah, só assim Quando eu fiz a tatuagem Era só assim E se alguém te ligar Como você vai fazer? Alô? Tá enjoada? E quando você vê as cobranças do banco? Alô? Aí desliga Ué, mãe, ó Espero que você tenha gostado Ué, ó Agora você tá Você tá no kit Não, eu já estou montada Olha Montada De iPhone Ah, e folha de Fabeça aos pés Porque minha mãe Ela faz história Com o celularzinho Da Samsung Tudo é bom Agora o uso é top É por causa da cor do cabelo, né? Você percebeu que esse é o meu celular Então ele não é novo Que é o meu Porque eu troquei de celular Mas mesmo assim Eu usei um ano, ó Primeira foto do celular A primeira foto Ih, você tá gravando Ah, eu tô gravando? Você tem que aprender, mãe Só que fica chato Esse não tem aquele que aperta Não, esse aí é a Samsung Aí, editor Coloca a foto aí Da primeira foto aí Aparecendo Ó, galera Essa foi a primeira foto Que a gente tirou Olha lá O editor colocou ali na tela, mãe É? Como é que ele faz? É, acho que é tecnologia Ó, gente A galera já viu Ó, a foto de novo Ó, a galera já viu a foto Você nem sabe Mas, ó Você gostou mesmo? Adorei Você faz um bom uso Do seu celular agora Né? E ela Vai ter seu alunos top É Pra quem não sabe, galera Segue a minha mãe Que no Instagram Que ela é cabeleireira das braba Você que está indo também Vai, faz um cabelo com ela Que você vai receber Mais de 90% de desconto É? 90% não Agora, mãe Eu posso te contar uma coisa? É Tem alguém aí Que tá morrendo de inveja E ela tá atrás da câmera Aqui, ó Eu vou até mostrar Eu quero um iPhone X E um espoate Espoate E Itapuélio também Porque, cara E Itapuélio também É Não, você A minha mãe me conhece há 19 anos Você me conhece há um ano e meio ainda Você acabou de chegar É a sua Não, na minha A gente tinha levado embora Não devolveu faz tempo É É Ainda vamos levar embora de novo Você tá roubando por mim Vamos levar embora de novo Mostrei isso lá em casa Eu tô com uma história É, vamos lá Deixa eu deixar aqui Mas, mãe, ó É só Depois eu vou ajudar você a configurar aqui Pra configurar o celular, mano É um trampo É um trampo É um trampo É só passar as fotos Passar Olha, que ligeira, mãe Não, não, não Temos aqui um combate entre duas Olha isso aqui, gente É, minha mãe é chique Olha só Olha só É a época Mas olha a realidade Nossa, mãe Quebra ela no pancada Ó, mas então, mãe Esse foi o vídeo Presente do Dia das Mães Espero que a galera que tenha assistido Que tenha curtido bastante Hoje Dia das Mães, mano Pega Vai dar um abração Na sua mãe Assim, ó Oi, mãe Fala que ama sua mãe Porque hoje é o dia Todos dela E na verdade O Dia das Mães É todos os dias, né E pra você que não tem Sua mãe presente Dá um abraço Seu pai, seu avó Seu tio, seu avô Seu amigo Que manda alguém Você considera como Familiar, mãe, pai Você que só tem pai Dá um abraço Seu pai E considera o Dia das Mães Tá feliz com o relógio E liga pra sua mãe Liga pro seu pai Que mora lá É isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que você gostar Foi o presentão Tô gravando o vídeo do sábado Agora tem que correr Mandar o vídeo pro editor Porque o editor Não vai dormir Né, meu, seu safado Então, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Ativa o sininho pra você Não perder a notificação Valeu, tchau, mãe Tamo junto Valeu, nós E fui! Pera, pera, pera O vídeo terminou Mas tem outros vídeos aqui Que eu tenho certeza Que você também vai gostar Então, clica, clica, clica Clica, clica